Teve início na manhã deste domingo 28 de julho, a segunda edição do projeto de mãos dadas. O maior evento solidário já realizado em Presidente Dutra no bairro de Fátima e agora no povoado Creolido Joviniano. O projeto foi idealizado pelo assessor do governo do estado, Ricardo Lucena, e contou com profissionais das mais diversas áreas que deram as mãos em favor da comunidade. A gente fez um cronograma de que a cada dois meses a gente vai realizar a ação. Aparece pouco tempo, mas já tem dois meses que nós fizemos a primeira. A primeira foi no final de maio e agora no final de julho e a próxima será no final de setembro. Então a cada dois meses a gente faz, alternando. Uma vez a gente faz na sede e a outra a gente faz no interior. Então a gente fez a primeira aqui na sede, na igreja Batista, no bairro de Fátima. A segunda nós fizemos no Creolido. A terceira nós vamos fazer na sede. A gente não sabe qual bairro ainda, não escolheu. Mas nós vamos fazer a terceira edição na sede. Haverá sempre essa alternância entre sede e povoado? Sim, a gente vai fazer sempre entre sede e povoado. Porque tem muita gente nos povoados também que quer ser atendida e por conta da distância é ruim. Aí a gente monta a equipe de voluntários, nós temos um grupo de WhatsApp, a gente debate tudo. Porque como são muitos voluntários, é difícil reunir todo mundo porque tem muita gente da área de saúde. Então os plantões são alternados. Então é muito difícil a gente reunir. Então a gente sempre debate muito no grupo e tem uma equipe que organiza, que coordena o projeto. E a cada dois meses a gente vai fazer essa ação, alternando sede e interior. E qual o principal objetivo destas ações que estão sendo realizadas na sede e também nos povoados? Olha, a gente oferece muitas alternativas. Nós temos a equipe da área de saúde, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, clínico geral, pediatra, fisioterapeuta. Então depende farmacêutico, bioquímico. Então depende dos voluntários que apareçam. Na primeira edição nós tivemos um ginecologista, nessa não veio. Mas a gente na outra já pode ser que tenha outra especialidade. Então é de acordo com que os voluntários apareçam. Então a gente tem novidade para a terceira edição e a gente vai aguardar. São coisas boas. E sobre essa segunda edição, qual foi a satisfação de realizar este grandioso evento no povoado Criuli do Bina? E nós sabemos também que todas as edições são especiais. Mas essa foi um tanto quanto mais especial do que a primeira. Olha, o desafio é a cada edição a gente fazer uma melhor. Então a gente fez a primeira que foi um sucesso. A segunda, um sucesso também. Então a gente vai, a cada edição a gente vai melhorando. Essa última do Criuli do Jovem Ano reuniu muitas pessoas, muitas pessoas dos povoados. E dia 26 de julho, sexta-feira, eu fiquei um pouquinho mais velho, completei ano. Mas a gente não fez nada, assim, comemoração, que a gente resolveu fazer a ação. E a gente, o presente foi esse. Foi muitos amigos, muitos voluntários e principalmente a população que foi atendida. A melhor forma que a gente achou de comemorar foi essa. Mas foi, não foi programado. Foi porque a gente faz sempre no final, no final de semana do mês. No caso, setembro, a gente vai fazer no último final de semana de setembro. Provavelmente no domingo também, pela manhã. Porque como são muitos voluntários, e o pessoal trabalha a semana todinha, e já fica para domingo, às vezes tem um descanso, eles já estão deixando os lares, né, para poder vir na ação. Então a gente, também, a pedido deles, também a gente vai fazer só pela manhã. Porque é muito cansativo, mas estende às vezes uma hora, duas horas. E todo mundo que estava lá, que foi distribuída a senha, todo mundo foi atendido. Durante todo o dia, várias pessoas foram atendidas por voluntários como médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, advogados, fisioterapeuta, farmacêutico, dentre outros profissionais. Algumas também tiveram tratamento de beleza. Esse projeto é um projeto interessante, né. É através do Ricardo, né, uma pessoa que a gente tem um contato, uma pessoa ótima, que tem esse ideal desse projeto, esse ideal, o idealista, é ele juntamente com a Igreja Batista do bairro de Fátima. Ricardo, quando teve essa ideia, juntamente com a ideia do Carlywania, me convidou. E aí a gente faz parte como farmácia de bioquímica, no caso, na ação, eu sou responsável pelos testes rápidos. A gente faz testes rápidos para sífilis, HIV, hepatite, B e C. Isso, os resultados são dados imediatamente, algo em torno de 10 a 20 minutos. E o interessante que eu costumo dizer dessa ação, é que essa ação, ela não só procura os problemas. Se aparecer algum problema, a pessoa, digamos, vai ter um resultado positivo, sim, vai fazer o que com essa pessoa. Então, essa ação, ela norteia o paciente, ela diz o que se faz, qual o caminho seguir. Não só procurar problemas é fácil, apontar problemas. Essa ação aponta o problema e traz a solução junto, viu? E nós sabemos que nessas ações tem diversos voluntários. Você, como voluntário, o que poderia falar sobre os benefícios levados à população? Qual o benefício que o projeto está levando a essa população, além dessa questão dos testes rápidos, para que eles possam ter uma abrangência, tanto em cuidados médicos, como também em outros cuidados que o projeto de mãos dadas está levando até eles? Olha, o projeto, de acordo com o que o Ricardo mencionou, o projeto, ele não existe um cronograma, de fato, do que se oferece. É de acordo com os voluntários, os profissionais, que olham como é o projeto. Existem pessoas que enviam mensagens para a gente, querendo ser voluntário, né? Ou quero participar. Então, de acordo com o que aparece, é o que se oferece, né? Mas, graças a Deus, existe pessoas, teve amigos dentistas, se deslocou de São Luís, deixando a comodidade dele, veio participar do projeto e voltou ontem ainda. Então, ela tinha dentista, tinha clínico geral, tinha fisioterapeuta com algumas especialidades, preventivos, então, é um pessoal da estética, né? Bem lembrado a estética. A estética é um dos setores mais procurados do projeto. Por incrível que o pessoal é muito preocupado com o bem estético, como aparecer, e isso é importante. Esse projeto, ele traz uma infinidade de benefícios para a população. Na verdade, só aparecendo no projeto para conferir o que você tem lá, que só mencionando não se lembra de tudo. Mas é muito interessante, viu? O evento que começou com o café da manhã na residência do assessor do governo estadual teve início por volta de 8 horas da manhã no povoado. Após os atendimentos à população, o evento foi encerrado com uma aula de capoeira e zumba para todos os participantes. O momento foi propício também para comemorar o aniversário de Ricardo Lucena. Felicidade, muitos anos de vida Hoje é dia de festa Trabalhar nossas almas O Ricardo faz anos Uma salva de palco Relaxou? Vamos dar um doido agora, relaxa! Agora, relaxa! Uneira, relaxa! Um beijo agora, congratulations, certo? Uma salva de palco Obrigado.